Olha só pessoal, esse é o piquete que eu deixei vedado para as vaquinhas pastejarem. Olha só, elas estão quase aqui a 24 horas no piquete e olha como tem capinha ainda. O porquê? Quando era a época de pastejar nele, eu pulei ele, eu não pastejei. Ou seja, eu dei um pouco mais de fôlego para ele, era para as vacas voltar aqui com, vamos supor, com 30 dias. E eu achei que ele não estava legal, eu pulei ele e coloquei em outro piquete que estava melhor. E esse piquete ficou mais ou menos aí com uns 45, 48 dias de descanso. Aguentou bem mais. Ou seja, eu fazendo sempre isso, vai evitar que o piquete entre em assoriação. Evita que eu perca esse piquete com o tempo. Olha, a minha ideia agora é vedar esse outro piquete aqui, eu vou mostrar para vocês. Aqui é o piquete de tífton com colunhão. O tífton, aos pouquinhos, está melhorando bastante, hein? Quando ele estiver legal, eu vou fazer um vídeo bacana dele. Essa daqui é a Gilberta. Ó, esse piquete eu vou vedar ele agora. A vaca tem que entrar nele daqui a alguns dias. Eu tenho que olhar lá que eu tenho anotado. Se eu não me engano, daqui a uns 8, 10 dias ela tem que voltar aqui. Eu não vou deixar elas pastejarem. Porque andando no meio ele está meio ralinho. Eu tenho um piquete bem, bem melhor para elas pastejar. Eu vou dar uma vedada nele. Eu vou segurar o pastejo dele. Aí depois, vou dar um descanso para ele de uns 45 dias também. Por mais que estamos agora na safra, eu vou fazer ele descansar. Aí depois eu pastejo as vaquinhas aqui. Com isso eu evito que o capim entre em assoriação. Que as pessoas que não gostam muito do mombás e de algum tipo de capim. Que falam que acaba perdendo a pastagem aí com 3, 5 anos. É por causa disso. Tira o gado quando... Em hora errada, né. Por exemplo, é para tirar o gado com 40 centímetros. Vai lá e deixa o gado rapar muito. E deixa muito gado no piquete. O que vai acontecer? Com o tempo vai assurear. Vai perder o piquete. Vai perder a pastagem. Então, precisa tomar muita atenção nisso. E é o que a gente faz aqui no sítio. A gente dá um descanso a mais para os piquetes. Para não perder a pastagem ao longo prazo. E precisa fazer o quê? Precisa adubar também. Nasceu folha. Para nascer folha, o capim tira nutrientes da terra. E aí E aí E aí Tchau.